Polónia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro. O Sr. Ministro falou aí na sua intervenção de despudor relacionando a questão de pensar que há várias pessoas ou vários partidos que entendem que a culpa da situação que vivemos atualmente é de uma crise interna e que ignoram completamente a crise internacional. Eu, com franqueza, assisto a todos os debates parlamentares e nunca vi ninguém afirmar isso. Portanto, isso é uma imagem criada pelo Governo para se descartar. Porquê? Porque o Governo faz exatamente o contrário. O Governo incute toda a responsabilidade a uma crise internacional e como se as medidas internas que tivessem sido tomadas não tivessem nenhuma repercussão sobre a situação que vivemos atualmente. Ou seja, aquilo que é importante as pessoas perceberem é o seguinte. Foram sendo seguidas um determinado conjunto de políticas centrados fundamentalmente no quê? Na quebra sucessiva de investimento público e na contenção salarial, leia-se, baixos salários. Depois, a questão da União Europeia, das suas políticas comuns, que travaram, ou seja, foram feitas em função dos interesses dos grandes países e travaram imenso a nossa capacidade de produção de riqueza. Veja-se que, em 86, nós dependíamos do exterior a nível alimentar em 25%. Atualmente, nós dependemos do exterior a nível alimentar 75%. Ou seja, sim, sim, Sr. Ministro, e sabe dessas contas. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que nos tornámos cada vez mais dependentes do exterior. E o que é que fizemos? Fomos estrangulando a nossa capacidade de gerar riqueza. E aí, senão, quando nos cai uma crise internacional em cima. O que é que acontece? Nós estávamos já extremamente fragilizados. Quando estávamos extremamente fragilizados, é evidente que as repercussões dessa crise internacional foram muito mais gravosas sobre o nosso país. Agora, não se descartem da vossa responsabilidade. Porque essa fragilização decorreu das políticas que os sucessivos governos foram tomando. E é isto que é preciso explicar. Para que o engogo, digamos assim, do discurso do Governo não convença ninguém. Porque a culpa disto não é só de uma crise internacional. E depois, qual é a resposta do Governo a esta crise internacional? O mesmo remédio de sempre. Salários para baixo, investimento público para baixo. É claro, o mesmo remédio, o que é que faz? Fragiliza mais. E pronto, é nesta situação que vivemos permanentemente. O Sr. Ministro, não sei onde é que vê essa grande política económica no orçamento de Estado. Ora, quer maior desincentivo à economia do que o aumento que os senhores propõem para o IVA? Quer maior desincentivo à economia do que a quebra de poder de compra das famílias, designadamente através da redução dos salários e das pensões? Quer maior desincentivo à economia do que a quebra que nós verificamos no setor da educação? A quebra do investimento público? Isto são tudo desincentivos, mãos de estrangulamento à nossa economia. Ora bem, e depois o que é que vai acontecer? Aquilo que o próprio Sr. Ministro das Finanças garantiu. No ano de 2011, nós vamos assistir a um montão de empresas a falir e vamos assistir a um montão de gente a entrar no desemprego. E o Governo o que é que faz? Afasta-se e ainda diminui o subsídio de desemprego. E portanto, se o Sr. Ministro considera que isto não é motivo de preocupação para o país, quer dizer, eu não sei o que é que pode ser então motivo de preocupação. E depois, aquilo que nós verificamos, são estas permanentes injustiças. Nós hoje, nas notícias, mas não é hoje, é sucessivamente, nós ouvimos, há aqui dois grupos permanentemente salvos. O setor financeiro e os grandes grupos económicos, já aqui hoje foi referido por diversos deputados. Ou seja, estes não empobrecem, passam a vida a enriquecer, lucros perfeitamente chorudos, mas o problema não é estes enriquecerem, o problema é quem empobrece. É que à medida que estes se enriquecem, ou seja, para se concentrar a riqueza nestes, empobrece-se a generalidade da população. E o Governo o que é que faz? Dá a mão a esta lógica. E é contra esta lógica que nós estamos, e é nesta lógica, que vai o orçamento de Estado e o agravamento destas profundas injustiças. Mais, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, o grande argumento do Governo em torno deste orçamento de Estado são os mercados financeiros internacionais. Eles engolem-nos, são o nosso papão. E depois dizem assim, nós precisamos de uma resposta, de uma viabilização do orçamento de Estado, senão os juros da dívida vão por aí acima. Então não é que, aos olhos da opinião pública, e hoje isso vai-se verificar, o orçamento de Estado está viabilizado, e os juros da dívida disparam por aí acima. Qual é que é a lógica? Qual é que é a lógica? O vosso papão não serviu. Eles fazem de nós aquilo que quiserem, Sr. Ministro. Eles engolem-nos, se for preciso. E o que os senhores estão a fazer é a criar-lhes, a dar-lhes campo. Sra. Deputada, está em duplo déficit. Ah, termino mesmo, Sr. Presidente. Ou seja, a curto, médio e longo prazo estão estabelecidas todas as condições para eles nos continuarem a explorar. E é isto que é de lamentar e é isto que merece verdadeiramente uma grande condenação a este orçamento de Estado. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.